Olá gente, eu sou Alan Alencar, eu vim aqui trazer algumas orientações para você que está com os livros da biblioteca desde o início da pandemia, a fim de assegurarmos a segurança e integridade dos livros que em breve serão utilizados por outras pessoas. E aí 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 Uma outra orientação É que você guarde Os livros sempre juntos Assim você evita perder Ok? Nunca deixe um tanto de um livro em um local Outro tanto em outro local Deixe sempre juntos Outro